Vejo na cruz do Calvário Suas mãos pregadas com cravos cruéis Vejo a coroa de espinho E ele sozinho pronto pra morrer O pai lhe virou as costas Pois não suportou ver seu filho sofrer Já não há mais estresa em meu rosto Pois o meu pranto Jesus enxugou Quando expirou lá na cruz do Calvário Os meus pecados ele perdoou Por aquele sangue eu fui comprado Sangue inocente, sangue carmesim Por aquele sangue eu sou um salvo Hoje vive em Cristo e Cristo vive em mim Vejo o meu Jesus morrendo E o véu do tempo inteiro se rasgou Ao pai ele perguntou Por que nesta hora me desamparou Vejo o sangue esvaindo E o povo sorrindo sem reconhecer Ele era o Cristo bendito Que veio ao mundo morrer por você Já não há mais estresa em meu rosto Pois o meu pranto Jesus enxugou Quando expirou Quando expirou lá na cruz do Calvário Os meus pecados ele perdoou Por aquele sangue eu fui comprado Sangue inocente, sangue carmesim Por aquele sangue eu sou um salvo Hoje vive em Cristo e Cristo vive em mim Já não há mais estresa em meu rosto Pois o meu pranto Jesus enxugou Quando expirou lá na cruz do Calvário Os meus pecados ele perdoou Por aquele sangue eu fui comprado Sangue inocente, sangue carmesim Por aquele sangue eu sou um salvo Hoje vive em Cristo e Cristo vive em mim Por aquele sangue eu sou um salvo Hoje vive em Cristo e Cristo vive em mim Por aquele sangue eu fui comprado